bom dia boa tarde boa noite meus amigos olha só essa lagarta esse mandrová está aqui no pé de maracujá eu só vi ele só acredito que tenha mais porque as borboletas vem e bota um monte de ovinhos chegar mais perto olha aí que maravilha olha só elas botam seus ovinhos e ela vai ficando assim tá vendo essa já tá grande super linda é um mandrová vai virar uma borboleta ela vai virar um casulo e vai renascer maravilha né já vai deixando seu joinha compartilha com os amigos e eu quero com a minha curiosidade e a expectativa que tenho aqui comigo conseguir registrar ela virando uma borboleta né o renascimento poder registrar ela formando seu casulo e já renascendo como uma borboleta um novo ser né já vai deixando seu joinha espero que ela já fique aqui formando seu casulo aqui onde ela está que daqui eu já poderei acompanhá-la valeu Deus abençoe a todos lembre-se meus amigos longe dos olhos mais perto do coração valeu Deus abençoe fui